Mente ou coqueiro verde Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Em frente ao coqueiro verde Esperei uma eternidade Já fumei um cigarro e meio E na linha não veio Como diz Leila de Miss O homem tem que ser durão Se ela não chegar agora Não precisa chegar Mas eu vou embora Vou ler meu pasquim Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Mas eu vou embora Vou ler meu pasquim Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Eu vou embora Vou ler meu pasquim Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Mas eu vou embora Vou ler meu pasquim Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Eu vou ler meu pasquim E assim ficou regulation A CIDADE NO BRASIL